Meshashi-sensei E nos comentários Outros aqui, ó, o anti-crash tá, rapaziada Se caso tu ver que tem gente tentando crashar o C Você pode simplesmente ativar a função do anti-crash, tá, rapaziada Beleza? Já quero avisar também que já tá disponível pros clientes E pra quem for comprar também, o link tá na descrição Ao comprar já recebe na mesma hora Se caso der algum erro, só entrar em contato com o suporte Beleza, rapaziada? Então já quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui que tem no menu, tá? Como vocês podem ver, tem função de dinheiro aqui já disponível Função de jogador aqui, beleza? Função de colete já tá 100%, tá, rapaziada? Eu desativei o HUD do servidor pra não mostrar o servidor que eu tô Mas como vocês podem ver, tem bastante gente aí no servidor Função de colete já tá 100% atualizada, tá, rapaziada? O no creep, rapaziada Vou brindar até aqui, mesmo esquema Você já pode voar aí, ó, à vontade, tá? Pode voar à vontade aí Que tá GG Rapaziada, aqui em geral, ó, tem aqui admin, tá? Tem um painel só pra ADM, tá, rapaziada? Então você consegue ver e desgrudar dos ADM aí Através desse painel, tá? Então vamos ativar aqui o lista da ADM, tá? Mudou também aqui Tá bem bonitinho pra você estar deixando aqui no canto Ficou um pouquinho maior E também tem aqui expectando, tá, rapaziada? Se você caso o ADM ficar expectando Você já vai ter uma notificação bem grande aí Avisando que ele tá te observando, tá, rapaziada? Temos aqui o não puxar Não ser carregado E bloquear o teleporte de ADM, tá? Essas três funções já tá 100% disponível E também atualizada O desgrudar ADM também já tá 100% Daquele jeitão Opção de veículo, rapaziada Muita gente pediu, tá? Aqui no F8, aqui, ó Vou até dar um clear aqui, ó Muita gente pediu Tique, coloca Os veículos que tem no servidor No F8 Então quando você clicar aqui no F8, ó Pega a visão Já vai aparecer aqui a lista dos carros que tem No servidor, tá? Aí só você Vem aqui, escolher o carro que você quiser E spawnar, tá? Eu vou spawnar um GRI53, tá? Então aqui no menu Vem aqui em spawnar GRI53 E dá um Enter Como vocês podem ver, ó É uma Mercedes, tá, rapaziada? É uma Mercedes aí Daquele jeitão E também adicionamos aqui, rapaziada Na lista aqui de veículos Alguns veículos novos, tá? Como vocês podem ver aqui tem Toyota Supra Tem Kuruma Urus O GTR Tem uma M3 aqui, ó Só clicar aqui em veículos Já spawna o veículo também, ó Olha que carro bala, tá, rapaziada? Lembrando que esse menu já tá disponível pra todos, tá? Quero mostrar pra vocês aqui a função de dinheiro, tá? Se você vir aqui na função de dinheiro Já tem quatro tipos de dinheiro, tá? Dinheiro 1 Minérios E peixe, tá, rapaziada? Então você pode Tá aqui no... Perto da praça Vim na função de peixe aqui Já vai puxar os peixes pro C Então você vai jogando Vai farmando E vai lucrando, tá, rapaziada? Beleza, rapaziada? Vocês viram que tá puxando o peixe normalmente Então você desativa Se você ver aqui no seu inventário Já tem aqui os peixes, tá? Eu tô com 3 mil aqui Que eu já fiz uma venda, tá, rapaziada? Então eu vou vir aqui em vender peixes Ó, vendemos os peixes aí Se não é abrir nosso inventário aqui Já tamo com quase 12 mil Com apenas um clique, tá, rapaziada? Muito bala essa função Pra vocês terem farmando e jogando, tá? Rapaziada, função de arma Já tá disponível também Deixa eu ver como que tá aqui pra vocês Tem o site de arma, tá, rapaziada? Que nem aqui tem um botão de spawnar Caso você não saiba O nome das armas que tem no servidor Só você clicar aqui, ó Ele vai abrir pra você aqui Um site, tá? Então você pode vir aqui E escolher a arma que você quer E spawnar pelo menu, tá? Eu vou spawnar aqui o martelo, tá, rapaziada? Weapon, Underarm, Hammer Vamos ver se não é que consegue copiar e colar Vamos vir aqui em spawnar Colar, deu certo Spawnamos aí o martelo, tá, rapaziada? Ó, toma Mesma coisa pra veículo, tá, rapaziada? Veículos aqui, ó Site dos veículos Tá aqui, ó Então você pode vir aqui Vamos spawnar aqui Um asbo É, vamos spawnar esse asbo aqui Ctrl-C Veio aqui Em... Em spawnar, Ctrl-V E dá Enter Aí, ó Rapaziada, ó Carrozinho embala, tá? É, rapaziada Como vocês viram, o menu tá bala Muito top Pra você estar farmando Jogando aí Sem ser pego pros ADM Vocês viram que eu já ativei a função de colete Spawnei os carros Spawnei arma Nada de vinha ADM perto de mim Temos função de skin aqui, tá, rapaziada? Pra quem curte trollar aí no servidor, ó Virei o maleadão aqui Beleza? Mas eu vou voltar a virar homem aqui na cidade E vou copiar a roupa de um player Aqui tá a lista de jogador Vou selecionar aqui em cima Cadê? Cadê? Copiar roupas Aí, rapaziada Caso você queira Spawnar as armas Tem aqui a listazinha Você tá puxando umas arminhas Que nós já deixamos no menu pra vocês, tá, rapaziada? Então eu vou spawnar aqui o pistola MK2 Eu vou deixar zerado de munição E vou clicar em armas Pronto, ó Ó Estamos sem nada de munição aqui Então pelo menu você vem aqui Escolha a quantidade de munição que você quer E aqui que você tá, ó Já estamos aí Com munição Na arma, tá, rapaziada? Rapaziada, aqui em visual Temos aqui o Geralta Que é a função aqui de ESP, tá? Tem o ESP linha Como vocês podem ver, ó Você vê as pessoas que estão ao seu redor Tem aqui o ESP linha da DM Se caso tiver alguma DM aqui Já vai mudar a cor da linha Deixa eu dar um teleporte lá na praça É, rapaziada Deu um teleporte aqui na praça Mas não tem muita DM aqui perto E apareceu, ó Uma linhazinha mais grossa Pra vocês poderem identificar Onde que tem a DM, tá, rapaziada? Como vocês podem ver aqui Que a linha tá colorida, ó Então quando tá colorida assim É porque tem a DM perto, tá, rapaziada? Até 500 metros Mostra os ADM que tá perto do 6, tá? Rapaziada, aqui no menu Colocamos aqui Virar mecânico, tá? Então você clica aqui Você já consegue Tá virando mecânico aqui no servidor, tá? Então vou dar um tempo Rapaziada, tô aqui perto de uma favela, tá? Quero mostrar pra vocês Uma função da hora, tá? Pra quem curte farmar bastante Então eu vou vir aqui Eu vou copiar a roupa de alguém, tá? Vou copiar a roupa desse cheatado aqui Vou pesquisar o nome dele Cheatado Vim aqui em Jogador E copiar a roupa, ó Já copiei a roupa do cara, tá? Provavelmente Essa facção aqui Ó, já tem um cara ali na frente Ela abriu o portão Já vou entrar junto, ó Ó, vou entrar junto Zoeira é essa aí, pô Quem que é o do carro aí? É eu, pô Cheatado? Oxe, cara Desce do carro Rapidinho Desce do carro o que, cara? É, rapaziada Tô dentro da facção dos caras aqui, tá? Tô infiltrado aqui E vou fazer o seguinte, rapaziada Aqui no menu Tem uma função muito boa, tá? Esse cara tá vindo atrás de mim Eu deletei o carro aqui, rapaziada Porque o cara tava vindo atrás Rapaziada Eu subi aqui em cima da favela aqui Porque o cara já pegou A visão que não era Player da facção, tá? Eu vou ativar aqui, rapaziada Aqui em veículos Em ESP, na verdade Em geral aqui, ó ESP de veículo, tá? Vou ver os carros que tem aqui perto E vamos tá Cronando o carro, tá? E vai ficar dois carros no servidor Um pra ele e um pra mim E tudo que tiver na mala dele Eu consigo ter acesso E eu também consigo fazer 100% no desmanche, tá, rapaziada? Aqui na facção dos caras Tem só uma faja, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em veículos Lista de veículos E vou pesquisar aqui pela faja Tem duas faja aqui, tá, rapaziada? Então eu vou vir aqui E vou cronar ela, tá? Cronei Tem uma lá embaixo Tem uma aqui em cima Só apertar a vírgula e pg up Eu consigo ter acesso aí No porta-malas Não vocês viram Essa função pra vocês farmarem É bom demais, tá? Eu vou teleportar em outra fac Só pra estar demonstrando Em prática Vamos vir aqui perto do cassino Rapaziada Cronei mais uma van aqui, tá? Cronei uma van azul Então totalizando Tem três carros aqui agora com nós, tá? Esses três carros Tá rodando pela cidade E nós fizemos E o clone deles, tá, rapaziada? Então nós conseguimos Levar pro desmanche E farmar 100%, tá? Inclusive Se você chegar perto do veículo Apertar a vírgula e pg up Você consegue ter acesso aí No porta-malas dos carros, tá? Nesse carro azul Eu acabei achando aqui Uma Master Pick Beleza? Como eu tô sem espaço Na mochila que nós puxamos os peixes aí Eu não vou estar conseguindo Pegar esse loot aqui Ó, vendemos os peixes aí De novo, tá, rapaziada? Muito bom pra farmar essa função E pegar aqui pra nós A Master Pick Pegamos aí, rapaziada A Master Pick Você vir na opção de veículos Tem aqui três opções Aqui no canto direito, tá? Spawnar dentro Spawnar tunado E spawnar com teu RG, tá, rapaziada? Então você vem aqui Seleciona o carro que você quer Eu vou pegar aqui Um Skyline E vou spawnar Tá, spawnamos o carro aí Spawnamos o D Se você apertar a letra L Ó, o carro já vem pro teu nome também Tá, rapaziada? Então fica bem mais seguro Pra você spawnar carro Se caso venha a DM aí Você já começa a meter a migué Destrancando Trancando o carro aí Pra mostrar que é seu Beleza, rapaziada? Ó, chegou a DM lá voando Ó, a milhão Diretor Léo Vamos entrar aqui no carro nosso E vamos voar Rapaziada, quero mostrar pra vocês aqui também Mano, bagulho muito top Em função troll Então, em geral Tem que agarrar veículo, tá? Eu vou spawnar um carro aqui pra nós Spawnar esse Super aqui mesmo Spawnamos o Super aqui, tá? Aqui, ó Agarrar veículos Cadê? Aqui, rapaziada Agarrar veículos Ó Você vem aqui e aperta Y Agarramos Aí, rapaziada Essa função aqui Vai ser muito da hora Pra trollar, hein, véi Vamos encostar ali Nogô, ó Fá, que pode jogar o carro Nos caras Vamos encostar aqui, ó Que costumam ter bastante gente Nessa facção, hein Vamos vir dar um TPO aí Aqui Vamos spawnar aqui Um veículo, ó Pegamos o carro aqui E cabum, ó Nossa, chegou uma DM aqui, véi Acabou de entrar aqui com o carro carregado em cima dos braços Os caras ali é rápido, véi Já chamou a DM, mano Caraca, mano Ser louco, rapaziada Aqui os caras não tem tempo não, hein, mano Os caras já chamou a DM pra mim, véi Caraca, mano Deixa eu trocar essa roupa aqui Aí, ó Tamo em outra facção aqui, véi Eu mal entrei O carro já fico chamado pra DM, mano Vocês viram? Nossa, mano Muito da hora essa função aqui, véi Muito da hora mesmo O carro já foi E aí Bom dia Vamos lá Vamos lá